Olha a situação desse quintal, véi. Olha a situação disso aqui. Véi, como é que não saiu uma onça daqui? Agora tu sabe de onde é? Vai chegando aí perto, vai ter outra. É, beleza. Vai chegando, ó lá, ó. Ó a onça lá, ó a onça lá. Ó lá, ó. Ó o cara da onça. Viu nada. Esqueceu até da cobra, né? Viu a onça? Véi, não vai não, pai. Olha a situação disso aqui, véi. Então, não tem como não ter cobra aqui, né? Agora, lá vai eu. Pelo beco. Véi, como é que eu vou tirar esse bicho daqui, véi? Como é que eu vou tirar esse bicho da minha moto agora? Véi, como é que tá o quintal dessa casa, véi? Cheio de mato. Ah, não tem ninguém morando. O cara tá criando cobra aqui dentro, véi. Não tem ninguém morando na casa. Esse cobra vem ao tempo como é que tá. Tá vendo? Chuvendo? É certo que cobra, cara. Véi, olha o tamanho do bicho que tá na minha moto, véi. Eu tô tremendo, ó. Como é que eu vou tirar esse bicho daqui? Eu não chego, véi. Como é que... Como é o número da tira esse cara que tira, véi? Sei lá. Bombeiro? Véi, não vai dar certo não. Tira esse negócio daqui, véi. Eu sei que minha moto tá lá fora. Tchau, Elite. Meu capacete tá ali. Na moto. O meu tá na minha moto. Pior cobra tá na minha moto, véi. Ô, véi. Véi. Não sei o que vai fazer, não. Eu não vou chegar perto desse bicho, não. Esse bicho dá um bote na gente aí. Morreu. Pelo tamanho dessa bicha. Olha o tamanho do velho. Deve derrubar até um boi. Véi. Liga pra polícia aí. Cadê o celular? Me dá o celular. Liga aí. Dá. Eu não vou mexer, não. É a polícia que tira esses negócios assim? Celular. Desbloqueie aí, desbloqueie. Você é bombeiro. Como é o número do bombeiro? Eu vou ligar, mano. Não dá certo não. Uma cobra deixa eu tomar em cima da minha moto, sabe? Você é louco. Você é um 9-0, né? Bombeiro, não sei. Cadê, cadê? 9-1? Cadê o telefone, véi? Deixa eu botar. Botei, botei, botei. Vêi. Olha o tamanho desse bicho. O bicho tá dormindo, véi. Eu falei, véi. Não tem ninguém ficando na casa. Deixa a moto lá de boa. Enquanto tá reformando a garagem. Tu aceitou. Eu não briguei. Eu vou ligar. Vou mandar os caras tirarem esse negócio daqui. Sai fora. Eles tiram mesmo? Não sei. Vou ligar? Boa chamar aí, véi. Com quem? Eles devem saber quem devem tirar. Sai de baixo. Tá chamando, não? Não sei. Tá não? Ligar de novo. Peraí. Vou ligar. Cadê o número, véi? Tenta que se vai de perto. Tenta que se vai de perto. Tenta que se vai de perto. Só cuidado de não tomar um bote. Toma aqui, toma aqui. Eu vou ligar. Se tomar um bote... Véi. Cuidado, velho. Cuidado, velho. Sai, do... Faz isso, não? Meu filho, véi. Véi, faz isso comigo, não. O cara me dando susto, véi. Vai gravar. Vai gravar. Só cuidado com o bote, véi. Véi, para. Fica lá, véi. Fica. Não vai me dar susto, não. Eu não vou fazer nada. Estou aqui. Mano. E se vir outro brancelar aí? Véi, tá cheio de cobras de senhora. Vou mandar atacar. Vai comprar gasolina, véi. Vou picar álcool nisso aqui. Como é que eu vou tirar isso daqui? Eu vou atacar álcool, beleza. É. Eu não vou perto. Não vou perto, não. Eu não vou também, não. Será que... É... Vou nada, véi. Vou, não. Parece dormir, véi. Não está saindo a linha para fora, nem nada. Não vou, não. Rapaz. Rapaz. Não vai. Sai daí, Duque. Olha lá, botou a linha para fora de novo. Sai fora. Parece que eu não senti o cheiro, velho. Olha lá. Ó. Ó. Está vendo? Sai. Vai. Sai fora. Eu não vou, não. Ah, vou dar um zoom. Vou dar um zoom. Espera aí. Caraca. Olha o tamanho desse bicho. Véi, cadê o resto do corpo desse bicho? Dentro da tua moto. Ah, ótimo. Está ótimo. Eu pensei que a minha moto está lá fora. Tchau. Está ótimo. Valeu. Agora eu estou sentindo. Vai lá, Elid. Pegar a Elid. Será que eu consigo chegar mais perto? Se você chegar por trás dela, cara. Tenta aí por trás dela. Fica lá. Fica lá balançando um pouco a mão para ela olhar para tu. Vai. Olha o tamanho, velho. Olha o tamanho, velho. Meu amigo do céu. Vou não. Vou não. Ó. Tu. Vai para lá. Vai para lá. A culpa me passa lá. Fica distraindo ela do meu. Senão não volta não. Caraca, velho. O Elid. Comenta o Elid cagão, velho. Elid está com mais medo do que eu. Toma, velho. E agora, velho? O que eu ia fazer? Sei não. Ele que eu ia para a polícia. Por que eu não estava chamando? Não sei. Fora de área, né? Aqui. Roça, mato, batagal, cobra. E agora? Veado, campeiro. Que isso? Será que se eu tocar nela, dar alguma coisa? Véi, toma cuidado. Véi. Olha o arrególico quando chega o pé. Ó. Eu vou tocar, eu vou tocar, eu vou tocar. Véi, não faz isso. Véi. Véi. Ela está se mexendo. Rapaz. Véi, tu é doido. Véi, esse bicho vai pular em mim. Véi. Esse bicho vai pular em mim. Sai fora. Cai na trollagem. Hã? É do meu amigo, velho. Ele deixou aqui. Pega isso não, doido. Oxi. Me diz como eu vou te ver isso na tua moto. Véi, tu botou uma cobra na minha moto. Cadê? Não. Eu estou vendo, o cara botou uma cobra na minha moto. Olha que coisa linda. Olha que coisa linda. Véi, esse bicho rolou na minha moto. Está saindo, está saindo, está saindo. Tu botou uma cobra na minha moto. Foi. Véi, como é que tu pega nesse bicho, doido? E agora, velho? Véi. Onde foi que tu arrumou isso, velho? É do meu amigo. Ele viajou e deixou aqui. Eu estou tomando conta. Véi. Na moral, tu é maluco, doido. Não vai sair, não vai sair, velho. Tu é maluco, velho. Véi. O cara botou uma cobra na minha moto. E se esse bicho mijar na minha moto, velho? Atrair outras cobras para cima. Aí lava a moto. E vai atrair cobra? Como é que eu vou lavar com 20 cobras em cima da moto? Véi, sai fora. Véi, não bota esse bicho em cima de mim, não. Não bota esse bicho em cima de mim, não. Olha o tamanho, velho. Véi. A gente vai pegar na cobra, galera. Se vocês quiserem que a gente pegue na cobra, comenta aí. Eu ia fazer um gesto aqui. Comenta. Eu ia fazer um... Quantos likes tu pega aí, ó? Quantos likes? Eu não pego. Quantos likes? Eu não pego. Nem quem me pague eu pego nesse bicho. Qual foi o máximo de likes que já pegou nos teus vídeos? 50 mil. 50 mil? Se pegar 60, tu pega ela. 60 mil likes, tu pega nela. 60 mil likes pra eu pegar nessa cobra, velho. Compartilha. E se teu amigo já tiver pegado ela? Se vira, a gente vai na casa dele. Tu vai pegar ela agora. Véi, ó. Eu tô longe, ó. Vou esticar meu braço assim pra filmar esse bicho. Vai, pega ela. Não, tá fora. Sai, sai, sai. Não vou, não. Véi. Caraca, velho. O que que vocês dá pra esse bicho comer, velho? Rato. Pronto. Não bastasse o cara pegar em cobra. Não. Não bastasse o cara pegar em cobra, o cara pega o quê? Rato. Rato. Tá aí. Tu pega rato no esgoto e dá pra esse bicho? Não, já vende no pet shop. Abatido já, só descongela e ela compra. Vocês matam o rato pra dar pra cobra comer. Os donos do pet shop matam, eu não mato não, só o outro. Véi, não sei como tu pega. 60 mil likes tu vai pegar. Eu não pego. Eu não pego. Eu não pego. Vai bater rápido. Eu não pego. Eu não pego. Sai. Não vai pegar. Eu não pego não. Vai pegar. O cara botou o bicho em cima da minha mão. Se não pegar, eu vou colocar de volta na moto e eu quero ver tu ir embora. Tu é doido. Não vou nada. Tira esse bicho daí. Vou colocar na moto. Vou colocar na moto. Véi. Vai de não pegar? Vou botar ela aqui, ó. Vou botar ela aqui de novo. Ó, ela gostou. Me dá, me dá. Véi. Como é que o cara pega um bicho desse, velho? Na moral. Ih, pegou ele. Não, não. Sai fora. Olha ele, ela te dá um boi. Véi, se botar no chão, ela corre. Não sei, vai. Acho que vai dar, velho. Como é que o cara pegou no mato os bichos? O que o cara precisa? Vem mais no mato, velho. Vende, velho. Onde? São animais que vende criadores. O cara pagou. Batei uma cobra. Cara. É. Sai em média de dois. Sai de... Véi, se tu me dá de graça, eu não quero esse bicho. Imagina... Não, não. Sai, 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 sai. Imagina pagar pra ter um bicho desse. Não, não. Não vou nada. Ó, minha motinha aqui de boa. Olha o tamanzinho. Véi, eu tô... Eu tô com o coração na mão aqui, velho. Como é que o cara tá segurando um bicho? Mancinho. Ai, meu Deus. Vai. Vai. Não, velho. Então tu dá rato pra esse bicho comer. Dá rato. Ó, vai aí, ó. Vai. Vai. Record de like que ele te vai pegar. Não. Vai pegar. Não pego, velho. Vai pegar. Não. Mas, tio, vem comentário. Véi. Olha ela. Não, velho. Esse cara é louco, velho. Não, 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 não. Não. Não vou nada. Vou botar ela lá no recinto que ela já tá um pouquinho irritada por causa dessa movimentação. Mas... Por que vocês compram esse bicho, eu não sei da onde vocês tiram esses bichos? Tira os bichos da natureza. Não sai da natureza. Ó, eu faço meu arquezinho lá. Gameplay, a Titanoboa, na natureza. O cara não. O cara tem um amigo. Agora tem que ser o que eu falei, Elite. Chega gravando, Elite, pra pegar a moto. Tem uma surpresa pra tu. Tu achou que eu tinha lavado a moto. Tu achou que eu tinha lavado a tua moto. Não, beleza. Eu saio ali... Limpinho, ó. Tá limpinho. Eu saio ali pra comprar o negócio. E o cara faz o quê? O cara pega a cobra do amigo. Véi, sai daí. O cara pega a cobra do amigo e bota na moto. Ó, você é um cara 10. Tá demitido. O que é isso? Calma, Guilherme. Não, véi. Ó, mas é sério, pessoal. Véi, eu não pego esse bicho, não. Ele vai pegar. Eu não pego esse bicho, não. Ele vai pegar. Eu vou fazer ele pegar. Não pego. Eu vou fazer ele pegar. Eu vou fazer ele pegar. Não, eu não pego. Eu vou fazer. Eu não pego. Não pego. Véi, esse bicho deve ter cagado aqui. Deve ter mijado. Não, você sai fazendo a bosta ou não bota lá de volta? Não, véi. Sai fora. O Instagram vai estar aí na descrição. O Instagram do Elite. Falou, vai, né? Que tá tendo conteúdo lá no Instagram? Tem, né? Mas não divulgo muito, não. Outro dia, o Elite vai postar stories no Instagram lá e tal. Pode ser que saia relacionada a pobre. Não. Não sei se vai sair. Não vou. Não vou, não vou. Ele vai pegar a pobre. Vai, no Instagram. Não tem quem faça segurar esse bicho, não. O Instagram é isso aí, ó. Arroba Elite. Não vou. É isso, não vou. Vai, galera. Começa a seguir o Elite no Instagram. Não vou, não. Vai. Não vou, não. Não vou, não vou, não vou. Não vou segurar esse bicho, não. Nem que me... Véi, deixa eu filmar a cara desse bicho. É sério, não dá susto, não. Não, bote. Não dá susto. Segura aí a cabeça desse bicho, velho. Pra ele não dar bote. Segura. Ó pra isso aqui, velho. Ó a cara desse bicho, velho. Não vou, não. Sai fora. Bora.